Permanecer 25 anos no ar não é para qualquer um e é o resultado de muito trabalho. E é claro que para comemorar, toda uma equipe se juntou para criar uma nova vinheta para a TV Poços. O conceito dessa nova vinheta mostra que a TV representa tudo o que há de melhor em Poços de Caldas. Os pontos turísticos, os doces, a boa música, entre outras coisas. Sem contar que a emissora está presente em todos os momentos importantes do município. A TV mostra a cidade em todos os seus detalhes, todas as suas qualidades e sua beleza. A primeira coisa foi listar cada um desses elementos. E depois tentar juntar esses elementos de uma forma que formasse a logo nova da TV Poços. Com detalhes minúsculos, que hoje também é o HD, que são esses detalhes. Então eu quis passar isso, esses detalhes minúsculos que formam a logo da TV Poços, que agora é a nova programação também e os 25 anos. A nova vinheta também é inspirada nos livros de colorir que se transformaram numa febre em todo o país. Todo o processo foi feito à mão e é a mistura da paixão do design pela arte de desenhar e pelas coisas boas de Poços. É minha paixão, né? Desenhar a mão. Eu comecei desenhando na carteira do colégio, desenhando a caricatura do professor. E foi aí que eu gostei e quis transmitir isso. Essa personalização, o traço, levar algo personalizado para essa logomarca, para essa vinheta. Trazer uma coisa bem pessoal, de amor mesmo, de paixão, que a TV Poços tem pela cidade também. Após a criação do conceito da nova vinheta, teve o início o processo de montagem e finalização por profissionais da própria TV Poços. A ideia é que a vinheta fosse a mais simples possível. Para a filmagem foram utilizadas apenas uma câmera, quatro lentes, uma luz e um cenário. Para a parte de edição, efeitos para regular as cores e para garantir que tudo ficasse perfeito. E você confere agora e em primeira mão a nova vinheta em comemoração aos 25 anos da TV Poços. E você confere agora e em primeira mão a nova vinheta em comemoração aos 25 anos da TV Poços.